Hoje não né, amanhã? Olha lá amanhã, olha lá amanhã Amanhã vai ser enforcado Olha a noiva! Parabéns! E aí! E ela vai casar, eu não acredito! O pessoal aproveitando Olha lá o Poliviano O Andesão Todo mundo aqui E aí, tá bom esse negócio? Tá bom, tá bom Sim, sim, eu estou muito bem, estou no casamento de meu amigo, um casamento muito bom, ele é putacana, uma cidade maravilhosa, na República Dominicana, aproveitem as dicas, estou na vontade, é rodízio. E um boliviano viajando lá. Estou parando, senão daqui a pouco você está bem caldo, que negócio é esse? Mais um irmão enforcado não, né? Ainda não, ainda não, ainda não. A galerinha toda aqui curtindo, vamos lá, até o próximo então galera. Falou!